Fala aí galerinha que eu falo... Ops, meu mouse tá do lado de fora... Fala aí galerinha que eu falo, eu estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez aqui eu estou com o Slime Ranger E, ahm... Já vamos começar aqui fazendo isso que... Que é sempre que eu faço no começo do vídeo, né? Não sei porque eu fico... Mas é isso que eu sempre faço no começo do vídeo E neste vídeo aqui, eu não faço a menor ideia Eu só vou brincar um pouco nesse joguinho Porque eu estou gravando... É... Tipo, sem planejamento Eu sempre planejo o que eu vou fazer Normalmente eu planejo na hora Mas dessa vez eu realmente não faço a menor ideia do que eu vou fazer Tipo, não tem o que eu fazer É... Drone! Olha, parece que temos sim Lançou a DLC de Drone É mesmo, tem a DLC de Drone Então vamos ver se eu consigo comprar um Drone Aqui Não, não consigo Ah não, é Plort Não, não consigo Preciso de Mel Putz, a vida Acho que eu sei o que a gente vai fazer Eu tenho um de cada Desses negócios aqui Eu acho que vou fazer até mais um Vou fazer até mais um de cada Vou tentar fazer mais um de cada Vou fazer desse cara aqui, ó Fabricar mais um Fabricar mais um Fabricar mais um Vamos fabricar um desses daqui pra ver o tamanho Ok É, eu tenho um entre aspas gabarito Não é gabarito que se fala Mas eu tenho um local aqui no meu navegador Onde está a localização No mapa, no caso Ih, eu ganhei uma chave Eu ganhei uma chave, tá bom É, eu tenho a localização do mapa Onde que eu tenho que colocar esses negócios Então nesse vídeo a gente vai colocar esses negócios No mapa Ah é, deixa eu comprar o último que falta aqui Eu lançou o Drone Mas eu vou comprar esse aqui também No caso, é isso aqui Então eu vou abrir aqui o meu navegador Eu vou colocar no campo de musgo primeiro Que nos outros vai ficar mais fácil Eu não sei pra onde que é o campo de musgo Direito Acho que aqui tem um local que eu vou mais perto Não tem? Tem Então, o primeiro eu vou colocar aqui no campo de musgo No começo mesmo Eu acho que aqui é o campo de musgo Pela fotinha que está ali Aqui parece ser o campo de musgo Eu aqui reconheço por outro local Reconheço por floresta Mas, ok Os outros a gente vai colocar na... Floresta de vidro Ok Vamos colocar aqui então Vai ser o verde primeiro Instalar Ok Vai demorar 11 minutos Eu já vou fazer... Olha, vai pegando aqui Eu já vou fazer mesmo aqui E nesse mesmo vídeo Eu já vou extrair Porque... Porque sim Pro vidro não ficar tão pequeno Ok Os outros, no caso, onde que eu quero É na floresta de vidro Que eu tenho que passar por aqui Deixa eu abrir isso aqui Eu vou passar aqui pela lateral Eu não sei nem porque eu abri então Isso aqui Não é a floresta de vidro Isso aqui... É... Nossa Entrou um catarro nervoso na minha garganta Nojento Eu sei Nojento Não reclama Eu tô doente Não reclame É, eu tinha que ter esperado um pouquinho mais Ai Ok Os próximos dois É... Onde que eu tô pensando mesmo, né? Deixa eu ver aqui na wiki Ah... Deserto of Crystal É É lá mesmo A gente tá indo pelo caminho certo Vamos Vemos Vemos Por aqui Vejemos Vejemos Tentei cortar um caminho ali Não deu muito certo, não Ok E a gente entrou na hora da tempestade de fogo Aí é dureza, viu? Mas no caso é aqui mesmo Vamos apertar o T E vamos colocar o mais próximo possível daqui Que vai ser o vermelho Onze minutinhos E o azul primário Ok Agora a gente vai ver Os maiores Sobre Creators Avançado Ah, o avançado e os outros vão dar a mesma coisa Vão dar a mesma coisa Então Aqui eu vou colocar no deserto também Os avançados Eu só preciso saber onde Aqui, ó Ah, eu posso colocar até dois Ah, tá Então eu vou colocar Mais um vermelho aqui E mais um azul aqui É azul que eu coloquei, né? É Mais aqui pra cima Vamos colocar Mais um Que vai ser esse vermelho dois Vai demorar quanto? Onze minutos também Tem aqui embaixo Vamos colocar o outro vermelho Mais onze minutos De buena onze minutos Onze minutos é o tempo que eu fico no banheiro cagando Ó, que desnecessário, tá ligado? Tem mais dois aqui Que é onde eu vou colocar esse E onde eu vou colocar este Beleza Beleza Então depois a gente volta aqui Depois de onze minutos Eu vou É Voltar E ir lá pra floresta Pra bem Colocar os verdes E depois Eu dou um corte no vídeo E eu já trago É Pegando já os negócios Pra vocês saberem também Onde que é Que é Que coloca E tal Eu deveria ter falado isso no começo Pra vocês já saberem Onde eu coloco Mas como eu tinha falado Esses vídeos de Slime Rancher Normalmente Eu não tenho roteiro Esse vídeo de Slime Rancher Ele é improvisado Até mesmo Os vídeos que vocês acham Que é improvisado Não tem roteiro O vídeo Do Overwatch Que normalmente Tipo Eu pego mas quem falou Ah eu vou Fazer essa aqui hoje Não Eu já ia fazer aquela ali É planejado Eu só tô tipo Entretendo vocês Eu tô brincando com vocês Porque eu já sabia Que eu ia gravar aquilo ali Tipo As que eu falo Ah eu não vou gravar Essa aqui Ah eu vou gravar essa aqui Eu tô fazendo uma zoeirinha Porque todos os vídeos de Overwatch É planejado Agora Os vídeos de Slime Rancher Não Acho que os vídeos de Slime Rancher E os vídeos de série Tipo de jogos Que eu nunca fiz Ou nunca joguei São vídeos Sem Script Sem uma linha de raciocínio Pra mim seguir Eu só vou Então por isso Que de vez em quando Saiam uns negócios Meio legal Que inesperado Por mim E os negócios Meio choncho Que é igual Que eu só tô fazendo É coisa que normalmente Era pra vocês fazer Também Tipo Eu tô repassando O meu conhecimento Na hora Pra vocês Igual É isso Eu tô passando O meu conhecimento Na hora pra vocês O que eu tô achando Tipo Impressão Já falei lá Impressão horária Tá certo Impressão horária? Não Tá não Impressão oral? Não Impressão na hora Será que eu posso Colocar aqui? Não Posso colocar aqui? Não Vou ter que colocar Pra cá mesmo Tá Já tenho aqui Tem um gold ali Só que eu não vou poder Coloca mais um aqui Coloca o segundo aqui E eu posso Colocar um aqui Em cima Beleza Foi tudo Esses daqui São de dois De quanto? Onze minutos também Né? Onze minutos Esse aqui Falta quanto? Seis minutos É Então De boa Mas então galera Eu vou dar uma Pause no vídeo E vejo vocês Quando tudo isso aqui Terminar E eu só vou passar o rodo Então galera Voltemo E vamos ver aqui Já foi tudo Era justamente Isso aqui que eu queria Gelainha Gelainha real Ó Esse aqui tem dois Então dá pra voltar aqui De novo Vamos pegar mais Gelainha Ele vai mais uma vez Esse aqui eu acho que Ele só Vai uma É Ele só vai uma Foi bem pouco Ok Estou no deserto De vidro Mas eu quero Ver uma coisa Quando sair Eu quero ver se eu tenho Teletransporte Pra chegar aqui Mais rápido Então todos estão dançando Eu vou começar Pelo mais longe Que é o Ó Tem um gordo ali Eu acho que é esse aqui Ok Cristais Que eu não tinha pegado antes E um que eu queria já Agora mais 11 minutos E agora começa o fogo Eu acho Que eu coloquei um aqui Não Pegar mais um Vermelhinho Aí Arena Sedosa Areia sedosa Mais um Esse aqui vai sumir Não Ele continua Ai Eu acho que vai ter Alguns Que vão ter que ficar aqui No caso Coisas Mesmo Porque pode vir Coisa repetida Aí ó Veio coisa repetida Eu não posso levar isso Ok E tem mais um normalzinho Aqui Ó De novo Não posso pegar Agora Os que estão aqui Eles vão demorar Mais 11 minutos Mas deixa eu ver Se eu consigo Colocar o TP Não Não Eu vou ter que fazer o TP Depois Ok E vamos ver Se eu consigo fazer Um teletransporte Que fica bem mais fácil Aqui ó Não consigo Não consigo Não consigo Ó Eu consigo fazer o amarelo Com plortes Quânticos Então eu preciso De uma mais comida Para os quânticos Para mim conseguir Farmar aquilo ali Então vamos colocar Muito quântico Aqui E vamos comprar Um Teletransportador Amarelo Eu vou colocar o teletransportador Aqui Por aqui Que aí fica mais fácil Vou colocar aqui ó Aqui mesmo Eu coloco aqui Aqui só tem dois espaços Eu quero um que tenha três Que seja bonito Ah Esses tem três Só que eu não acho Que é bonito Eu achei esse aqui Mais bonito Vou colocar aqui O mais longe Vou deixar mais na frente Instalar Eu Oferta Estabele De memória Permanente Ah ok Ok Tem um aqui Agora eu preciso Colocar o outro Nossa que bonito Agora eu preciso Colocar o outro Lá no deserto Esse teletransporte Ele não teletransporte Só a gente De um lugar Para o outro Porque aqui A gente Viaja no tempo A gente viaja Para o passado Desse lugar A gente viajou Para o passado Desse lugar Ou o futuro Provavelmente É o passado Desse lugar Que está tudo Assim E a gente consegue Fazer um teletransporte Que viaja no passado Então é brabo É brabo Vamos colocar aqui ó Cadê? Aqui Instalei Teletransporte Agora a gente Entra aqui E a gente Sai aqui Eu já Coloco tudo aqui Ok Agora eu entro No teletransporte E eu saio Aqui no deserto De vidro Olha só Que engenioso Já pego Isso aqui Que ficou aqui Fósseis Eu pego Isso aqui Deixa mais Para aqui Aqui ó Opa Muito negócio Roxo Que eu vou pegar Na próxima Que eu voltar aqui Ó Mais coisinha roxa E coisa azul Pegar a coisa azul E a pedra Aí a gente Vorta pelo portal Opa Tem aqui também E tem um novo Ó E um saiu Ok Vamos colocar tudo aqui Vamos voltar Cadê Aquele negocinho Isso aqui ó Isso aqui é novo Ó Não 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 é novo não Só tinha esquecido Que existia mesmo Ih Aqui não tinha coisa não Aqui Caiu tudo aqui ó Deve ter rolado Pra cá também É Tem isso aqui Que tá cheio E faltam Dez minutos Nesses dez minutos Eu acho que vou gravar Um outro vídeo Aí eu tenho que deixar Slamourist ligado Eu acho Todos aqui fazendo Ok Mas então Vamos fazer Outro corte E eu vou fazer Uma incisão De vídeos O vídeo que vou gravar Agora vai ser O vídeo Eu vou dar um pausa No vídeo Só que vai ser Pra gravar O vídeo do drone Enquanto eu tô gravando O vídeo do drone Eu vou gravando Esse Então vai ser Uma interligação De vídeos Então Já voltei Para mostrar mais Sobre Esses negocinhos Aqui Só que enquanto isso Eu vou botar No drone Então galera Voltei aqui Eu fiz o vídeo Dos drones Tá cheio de drone Por aí Eu comprei bastante E de vez em quando Eu vou ver Umas moedinhas Subindo ali Com o drone Porque eu comprei Bastante mesmo Não tô brincando E o vídeo Vai sair Daqui a alguns Dias Então vamos Pegar aqui O resto E Já foi-se Já foi-se Vamos ver Se aparece Alguma moedinha Ali Pega pelo drone E Não tem como Pegar esses Daí não Depois eu pego Nossa mano Os drones São muito bons Vocês tem que ver O próximo vídeo Que vai ser De Cybermanager Eles são muito bons Mesmo Eu Vou fazer Muitos drones Até o momento Eu só fiz Três drones Mas Ai Mas na próxima Eu vou fazer Muitos Que eu realmente Gostei dos drones Eles são bem Dificilizinhos De fazer Mas É só Farmar um pouco Esses negócios Aqui Farmar E farmar E farmar E farmar Que uma hora A gente vai Então A parte difícil É farmar Mas Mas Nessa A gente não Avança E justamente O que esse Bichinho faz No caso O drone É farmar Dinheiro Pra você É farmar Tipo O seu rancho Farmar A sua fazenda Então tipo É extremamente Bom Você ter Esses bichos Ok Acabamos Por aqui Eu vou vender Isso aqui E eu vou lá Pegar os outros E não Eu não vou usar Spoiler do outro vídeo Mostrando os drones Então Cortezinho Então Agora A gente Está Acá Faltando Só esses Dois Sobe Ah Não subiu Vou pegar Só esses Dois Aqui Que é justamente O que a gente Precisava Pra fazer Os drones E também Foi por isso Que eu comecei A fazer esse vídeo Na verdade Eu fiz esse vídeo Mó nada a ver Só que depois Eu percebi Que eu poderia Fazer os drones Com Esses Negócios Que eu estava Pegando Então Eu falei Ah Então Eu virei Fazer os drones Mas Então Galera Isso aí Até que Enfim O vídeo Acabou Já Estavam Ficando Com o saco Cheio Só de ver Eu pegar Esses Negocinho Mas Então Agora Eu só vou Colocar Isso aqui E Era isso Era só Pra mostrar Os Negocinhos Que vem E onde Você Coloca Cada Um E O site Que eu Peguei Das Estatísticas Da onde Colocar Cada Coisa Tá aí Na descrição Caso Você Queira Dar Uma Lida E Estudar Mais Estudado Então É isso aí Vejo vocês No próximo Vídeo Falou E fui Tchau